TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. Interrompemos a programação da TV Câmara, Campinas, neste momento, para transmitir ao vivo, direto, da sala da presidência, mais um trabalho da comissão processante, que hoje ouvirá o depoimento do prefeito Jonas Donizete. Acompanhe. Bom dia a todos. Declaro aberta audiência hoje para acolher o depoimento do prefeito municipal Jonas Donizete. Quero registrar aqui que compõe a mesa dos trabalhos também o vereador Gilberto Vermelho, na qualidade de relator, vereador Felipe Marquesi, na qualidade de membro. Quero destacar aqui a presença do vereador denunciante, vereador Marcelo Silva, juntamente com o advogado do doutor Milton Terra. Quero destacar aqui que compõe a defesa técnica do prefeito Jonas Donizete, doutor Marcelo Pellegrini, como também o doutor Pedro Assis. Também auxiliando os trabalhos aí, principalmente do vereador Gilberto Vermelho, no que se refere ao relatório, o doutor Rander Andrade. Então, eu quero apenas fazer algumas considerações, deliberar com os senhores das partes o roteiro que nós faremos. E, estando todos de acordo, nós podemos continuar, então. Eu informo que o depoimento pessoal do ex-presidente senhor prefeito municipal será colhido pela comissão processante. Após colher o depoimento, a comissão indagará as partes se restou algum fato a ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes, sem entender pertinente e relevante. Esclareço que eventuais perguntas... Eu segui, inicialmente, o rito do processo penal. Elas seriam repassadas à comissão e nós, na sequência, repassaríamos ao prefeito. Mas eu consulto as partes, nós podemos deliberar de forma diferente, desde que haja concordância, as partes podem formular questionamentos diretamente ao prefeito. Vereador denunciante, Marcelo Silva. Sim, senhor presidente, de acordo. Vereador, doutor Marcelo Pellegrini. De acordo. Então, nós alteramos, então, o rito nesse momento. Após as indagações da comissão processante, nós passaremos a deliberar para que as partes, então, possam fazer os questionamentos. Inicialmente, o vereador denunciante e, por derradeiro, a defesa técnica do prefeito. O depoimento será gravado em mídia com registro audiovisual. A mídia com registro audiovisual do depoimento será juntada aos autos, fornecendo-se cópia às partes. Informo também que será lavrada a ata da audiência, com breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos. Por derradeiro, estão todos de acordo? Sim. Bom, estando todos de acordo, então, eu peço, então, ao doutor Marcelo Pellegrini, se pode conduzir, então, o denunciado prefeito municipal. Obrigado. 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 Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, presidente. Por favor. Existe um rito da própria comissão processante, que é fundamentada no decreto 201 barra 1967, e eu vou tentar seguir aquilo que dispõe o decreto. Eu peço para que, vossa excelência, informe o nome completo, sua idade, estado civil e profissão. Bom dia, senhor presidente, bom dia, membros da comissão. Jonas Donizete Ferreira, eu tenho 53 anos e profissão comunicador. Uma vez qualificado, eu tenho que cientificá-lo do inteiro teor da acusação, que é a denúncia formulada pelo vereador Marcelo Silva. O senhor dispensa a leitura da denúncia ou o senhor tem conhecimento dela? Eu dispenso a leitura da denúncia. Informe que será assegurado, vossa excelência, o direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas, caso assim queira, tendo em vista o direito constitucional de não produzir prova contra si. Informe também que eventual silêncio não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. O senhor terá o direito de falar, de abordar da maneira que o senhor queira, o tema relacionado a essa investigação, que diz respeito a essa relação do Hospital Ouro Verde com a Organização Social Vitale. Nós faremos alguns questionamentos primeiramente, posteriormente o vereador denunciante e, por derradeiro, a defesa técnica do senhor. Porém, eu entendo que o senhor deve ter o direito de, inicialmente, foi assim dado a todas as testemunhas que aqui compareceram, o direito de fazer alguns esclarecimentos. Então, eu lhe concedo, caso o senhor entenda necessário, fazer qualquer tipo de colocação que entenda pertinente à sua defesa. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero primeiro registrar que estou vindo aqui de livre e espontânea vontade, não existe previsão legal de obrigação que o prefeito venha. Em muitos casos, como esse, o prefeito ou manda uma peça escrita ou ele faz a defesa através do seu advogado, mas até pela tranquilidade da minha consciência e por respeitar a população e respeitar essa comissão, fiz questão de comparecer pessoalmente. Talvez essa seja a primeira oportunidade que a população vai poder ouvir na íntegra as exposições que faço. porque, em virtude até de questões técnicas, muitas entrevistas que se dão, elas são intercaladas, não são reproduzidas na sua íntegra. E eu quero começar dizendo que, primeiro, eu quero agradecer a Deus. Sou um homem de fé, nunca escondi isso, e Deus tem me dado a tranquilidade necessária para, mesmo num momento difícil como esse, continuar o meu trabalho, tanto é que hoje tenho duas agendas importantes em Brasília para poder cuidar de assuntos de interesse da cidade de Campinas. Ou seja, todos os planos, todos os planejamentos que nós fizemos para a cidade de Campinas, nós estamos executando. Eu tenho ouvido muito falar que essa comissão é uma comissão política e jurídica. E eu quero dizer que, na minha opinião, uma coisa não exclui a outra. Eu acho que a justiça, ela tem que estar presente em todos os setores da nossa vida, em especial na política. Muitos dos problemas que o Brasil passa hoje é em virtude dessa exclusão da justiça na política. Então, eu confio que os senhores vereadores dessa casa, essa comissão, principalmente essa comissão, que acompanhou na íntegra todos os depoimentos, fará essa justiça com a população de Campinas. Senhor presidente, eu estou no meu segundo mandato como prefeito. Talvez poucos prefeitos tenham administrado num momento tão difícil quanto o Brasil passa. Eu acho apenas, de forma breve, não vou aqui recapitular até para entrar um pouco no tema depois e falar sobre essa questão específica, mas acho necessário lembrar a situação que eu assumi a cidade de Campinas. Campinas teve três prefeitos em um ano. Uma turbulência política enorme. Eu ia ter relações com o governo do Estado, com o governo federal, as coisas totalmente desconexas. O nome de Campinas estava no Cadim. Para as pessoas que acompanham entender, o Cadim é como se fosse o Serasa das prefeituras. Ou seja, Campinas não tinha acesso a nenhuma linha de crédito. Nós montamos uma equipe, porque ninguém faz nada sozinho. A maioria dessa equipe está comigo desde o primeiro ano de governo, desde o primeiro dia de governo. Dentre eles, por exemplo, o secretário Cármino. Eu quero aqui registrar e agradecer a amizade e a dedicação desse homem. Quando eu chamei ele para ser secretário de saúde, ele estava se curando de um câncer de próstata. E me explicou a situação e disse, mostrou um copo como esse que está aqui na mesa e falou, olha, prefeito, a situação que eu estou vivendo, se esse copo é de ouro, é de vidro, para mim, eu passei a ver outros valores na vida. E eu disse, olha, justamente por isso, pelo teu histórico, é que eu quero te convidar para ser o nosso secretário de saúde. Um dos hematologistas mais famosos do mundo, médico da Unicamp. Não ganha um centavo a mais para ser secretário. Ele ganha o salário que ele ganhava na Unicamp. Um homem que trabalha, chega na prefeitura, é o primeiro a chegar e um dos últimos a sair. E a saúde, senhor presidente, aproveitar esse ambiente político que nós estamos, a grande audiência aqui de vereadores, e dizer o seguinte, a gente precisa entender o Brasil. Hoje a saúde é o primeiro problema no Brasil inteiro, de norte a sul, e recai sobre as prefeituras. Eu vou dar aqui um número, como presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, falei isso para o ministro da Saúde semana passada. O dinheiro investido a mais do que é o constitucional para as prefeituras investir, o ano passado, foi 34 bilhões de reais das prefeituras. Isso, senhor presidente, é o equivalente ao IPTU somado de todas as cidades do Brasil. Eu estive também com o ministro Paulo Guedes, essa semana que passou, e conversava com ele sobre isso. Aliás, o presidente, independente de questões ideológicas, que ganhou a eleição, ele ganhou com o slogan, mais Brasil e menos Brasília. Eu acho que esse é o grande problema do Brasil hoje. Por exemplo, hospitais, constitucionalmente, média e alta complexidade, não é competência de prefeitura. Era para o Estado, para a União, ter esses hospitais. O Estado de São Paulo tem muito pouco hospitais federais. E a questão de hospitais estaduais, na nossa região, nós temos o Hospital da Unicamp, que é um grande parceiro, auxiliador, na questão da prestação de assistência médica. Porém, pela proporção de Campinas, isso é muito pouco. Tanto é verdade que nós elaboramos um plano, um planejamento para a cidade. Hoje, Campinas é a cidade que está com mais programas em andamento na área da saúde básica. Nós estamos com 20 unidades de saúde sendo construídas, sendo que algumas delas serão entregues agora, ainda no primeiro semestre. E uma AME, o Ambulatório Médico de Especialidade, que é o maior do Brasil, que será entregue do lado do Hospital Mário Gatti, justamente para desafogar o Mário Gatti. E aí também eu faço aqui uma referência, quando do meu primeiro mandato, eu implantei o relógio ponto no Mário Gatti. E pessoas orgânicas, pessoas que militam na política, ligadas, muitas vezes, a alguns movimentos, foram contra. E, mais do que isso, chegaram a dizer para mim que eu não ia vencer a reeleição, porque eu estava fazendo coisas como isso, colocando o relógio ponto para as pessoas marcarem o ponto. Agora eu pergunto, senhor presidente, se uma pessoa recebe salário, qual a obrigação dela? Chegar a tal hora e sair a tal hora? Pelo menos isso. E nós, Campinas, o Conselho Federal de Medicina soltou recentemente uma avaliação de quantos municípios investem na saúde. E Campinas, das grandes cidades, é a cidade que mais investe na saúde. Ou seja, nós estamos investindo cerca de R$ 700 habitantes na saúde, enquanto a média do Brasil é R$ 400 e das grandes cidades R$ 500. Eu acho que esses mais dois dados apenas, com relação à saúde, para ficar apenas nesse tema. Dois indicativos da Organização Mundial de Saúde para ver a qualidade da saúde nos municípios. Um deles, mortalidade infantil. A do Brasil cresceu nesse período de crise. A de Campinas caiu. A nossa mortalidade infantil hoje é comparada a níveis de países europeus. O segundo, cobertura vacinal. A população viu, acompanhou o problema da febre amarela. Pessoas que morreram em cidades até próximas de Campinas. Nós tivemos pessoas pegando ônibus em Guarulhos, São Paulo, para vir se vacinar contra a febre amarela em Campinas. Foi a única vez que eu pedi atestado de residência para poder priorizar primeiro os moradores da cidade. E depois, por Campinas ser uma cidade que recebe muitas pessoas, me foi dito, olha, tem muita gente que trabalha em Campinas e não mora em Campinas. Eu falei, olha, então traga uma prova do trabalho que nós também liberamos para vacinação. E aí, depois que fizemos a cobertura vacinal da nossa população, nós estendemos para outros moradores. Então, senhor presidente, eu acredito que, complementando essas minhas palavras, eu falo sempre o seguinte, quando a gente vai falar de saúde, sandália da humildade. Sempre pode ser feito mais, porque às vezes as pessoas ouvindo essa minha fala falam, será que o prefeito acha que está tudo, mil maravilhas? Não, eu acho que nós temos problemas. Como eu disse, problemas que são pertinentes no Brasil todo. Uma outra pergunta, contratação de pessoal. No meu governo eu fiz 15 concursos para contratação de profissionais de saúde. Hoje, a prefeitura tem 9 mil profissionais. Um terço foi contratado na minha gestão. 3 mil pessoas. E aí eu entro um pouco no tema que nós vamos abordar na comissão. As prefeituras têm o limite de responsabilidade com folha de pagamento. Campinas, nós temos dois hospitais que são municipais e outros hospitais também que a prefeitura contribui. E, recentemente, nós fizemos uma parceria com o Hospital da PUC, que já é, no nosso governo, foi mantida e foi também aprimorada. Nós incluímos novos serviços. O repasse, por exemplo, só dessa entidade, cerca de 11 milhões e meio mensais. E nós temos o Hospital Mário Gatis e agora a Rede Mário Gatis, que eu vou falar mais adiante sobre isso, que envolve também o Hospital Ouro Verde. Qual era a situação do Hospital Ouro Verde? Quando nós fizemos e mandamos para essa casa a lei das OSs. Ou eu fechava o hospital, ou eu fechava o hospital, ou eu encontrava uma alternativa que não fosse computado como profissionais, como funcionários públicos. Então, essa era a alternativa. Eu acredito que, para as pessoas que estão nos assistindo, a pior alternativa seria o fechamento do hospital. Por isso, nós mandamos para essa casa a lei da OSs. Outra coisa que já foi esclarecida aqui, até pelo próprio colaborador, que foi pautado como testemunha de acusação, mas, para mim, ele foi uma testemunha de defesa, porque disse com todas as letras que teve uma vez comigo na assinatura do contrato e que nem o prefeito, nem os secretários nunca pediram propina, dinheiro, nada disso. Então, a pessoa que foi trazida como testemunha de acusação fez a minha defesa. Isso, por si só, já seria o suficiente. Agora, outra coisa, fala-se da licitação. Ele também disse, de acordo com o meu advogado de defesa, porque nós tivemos também um vazamento indevido, a excelência tomou as providências aí, mas eu quero registrar aqui, presidente, que quem recebeu as cópias foi acusação e defesa. E essa comissão. Então, fica esse registro. Quem recebeu a cópia de áudio foi acusação e defesa. Pelo menos foi o que o meu advogado me disse. E a pessoa que veio testemunhar também disse o seguinte, foi mudada a licitação por uma questão de apontamento do Tribunal de Contas, o que abriu a concorrência e dificultaria mais para que qualquer coisa pudesse ser combinada. Segundo, a maioria das cidades, eu não vou dizer a totalidade, porque eu não tenho, mas a maioria, São Paulo, outros municípios, eles não fazem concorrência pública. O prefeito fala, olha, eu quero essa entidade cuidando aqui. E aí ele habilita aquela entidade e aquela entidade, ela cuida do hospital. Nós abrimos um processo de concorrência. Esse processo de concorrência foi vencido pela Vitale, a SPDM ficou em segundo lugar, nós tivemos mais uma concorrente. Dizer também que todas as comissões de licitações, Campinas é uma cidade grande, todas elas são funcionários de carreira que participam, e eu, por exemplo, não tenho qualquer relação de falar, olha, faça isso ou faça aquilo. As decisões são tomadas no âmbito interno da comissão de licitação, tecnicamente e depois na parte econômica, de acordo com os preços apresentados. Então, senhor presidente, isso afasta também, e foi dito pelo próprio colaborador que aqui esteve, que ele nunca teve contato anteriormente, nem comigo, nem com qualquer secretário meu. registrar também o seguinte, o contrato depois previa um contrato de gestão. A OES tinha que apresentar uma produtividade. E aí, senhor presidente, começaram os problemas administrativos, que eu lidei com muita energia. Aliás, se nós pegarmos as delações que foram feitas, e olha, eu quero aqui chamar a atenção, tenho feito algumas entrevistas, foram períodos longos de escutas. Não tem uma pessoa que fala, o prefeito nos ajudou nisso, o prefeito nos ajudou naquilo. Pelo contrário, todas as conversas são no sentido de, olha, vamos pressionar o prefeito, vamos parar o hospital para ver se o prefeito nos atende. Então, a função de quem dirige uma cidade como Campinas é ter pulso, ter firmeza. Porque eu digo que, na época, a pressão vinha, muitas vezes, de, ó, prefeito, dá mais dinheiro, faça isso. Muitas vezes, da própria imprensa, que via lá o hospital parado, em greve. Só que a gente tem que entender as coisas. E, muitas vezes, nesse mundo, se usam circunstâncias para se atingir determinados objetivos. Então, qual é a verdade dessa situação? Nunca foi pago nada mais do que se previa contratualmente. Nada, nada. Nada que foi pedido foi autorizado por mim. Segundo, assim que eu percebi que começaram problemas administrativos, eu pedi um estudo para um novo sistema de gerenciamento. Porque, para você romper um contrato, e aí eu, mais adiante, vou explicar isso, unilateralmente, você tem que ter fatos muito concretos. Então, começou o estudo de um projeto que viria a ser aprovado por essa casa também, que é a criação da Rede Mário Gatti. A Rede Mário Gatti nada mais é do que uma administração pública tentando uma flexibilidade maior nas contratações para que funcione o hospital. Pois bem, no dia que nós lançamos, que foi, se não me engano, dia 30 de novembro de 2017, eu acho que foi essa data, teve a primeira fase da operação. Aliás, exatamente no dia. Eu mantive o lançamento, a apresentação do projeto, foi feito na Sala Azul. E, junto com isso, eu tomei algumas providências. Primeira providência. As duas providências com respaldo judicial. Eu cancelei, tirei a OS Vitale de Campinas, no dia da primeira operação. É bom lembrar, senhor presidente, que tem outras cidades que estão sendo investigadas, que a Vitale presta serviço até hoje. Até hoje ela presta serviço. Nós tiramos a Vitale no mesmo dia. E isso, na parte jurídica, tem alguns complicadores. O primeiro deles. Quem pagava os funcionários eram funcionários da Vitale. Eu precisei pedir uma ordem judicial para poder fazer depósito do salário desses funcionários. Então, nós estamos lidando com vida real. Nós estamos lidando com gente que precisa de assistência médica. Nós estamos lidando com gente que precisa do salário. Eu pedi uma ordem judicial dizendo, olha, mediante as circunstâncias, mediante a operação que o Ministério Público fez, se faz necessário que eu tome essa medida. E o doutor Mauro Fucomoto, juiz da Vara Pública, ele me deu essa autorização para que eu pudesse fazer isso. Então, depositamos. Mais tarde, veja só a questão contratual que eu falei. A Vitale, depois de um tempo, entrou na Justiça para retomar o hospital. Ela entrou com uma ação contra o prefeito, contra a prefeitura, dizendo, nós queremos retomar a administração do hospital. Não poderíamos ter sido retirados do hospital. E, mais uma vez, o doutor Mauro Fucomoto disse que o prefeito agiu no tempo correto, na atribuição correta, ou seja, deu ganho de causa para a prefeitura. E aí, nós começamos a implantar a Rede Mário Gatti, que ela é responsável pelos PAs, urgência e emergência, e os dois hospitais, que é o hospital Mário Gatti e o hospital Ouro Verde. Então, presidente, eu acho que essas são as considerações iniciais que eu tinha que fazer para não ficar algo também de forma, assim, mais abrangente, mas dizer que todo esse processo tem servido para que a gente possa comunicar com a sociedade. Eu acho que a sociedade tem o direito de saber. E, nesse momento, eu tenho a oportunidade de esclarecer alguns pontos que, muitas vezes, as pessoas podem não ter tido a oportunidade de ouvir da boca do prefeito, como eu falei aqui agora. Eu estou à disposição de V. Exª, da comissão, para responder as perguntas que me forem formuladas. Bom, então, dando sequência ao depoimento, eu quero informar ao prefeito que o objetivo da comissão, e será esse o norte da audiência, é norteado dentro da denúncia feita pelo vereador denunciante Marcelo Silva e dos documentos por ele juntados. Posteriormente, o vereador denunciante fará os seus questionamentos, que entender pertinente, assim como a defesa técnica do senhor. E, ao final, se o senhor entender que precisa algum assunto ser esclarecido, abordado de outra maneira, será lhe dado a oportunidade, no encerramento da sessão, da audiência, que o senhor faça, sim, assim aja, assim o senhor se entender necessário. Então, nós vamos nos ater, principalmente, a essa relação do Hospital Ouro Verde com a Organização Social Vitale, que desencadeou uma investigação judicial que culminou na aprovação dessa casa de uma abertura de uma comissão processante. Então, as minhas perguntas, vou tentar nortear de forma bem objetiva, para que o senhor tenha a oportunidade de responder. O senhor tinha conhecimento que a Organização Social Vitale seria uma fachada para a Pró-Saúde, que é uma outra entidade, essa organização que é conhecida por estar envolvida em processos judiciais, com má prestação de serviços, de gestão hospitalar, e envolvidas em fraudes. Então, objetivamente, o senhor tinha conhecimento que a Vitale era uma fachada dessa organização Pró-Saúde? Não. Apurou-se que a Organização Social Vitale seria a nova denominação social da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Bariri. O senhor teve conhecimento que a Vitale ingressou no chamamento público, ainda como Santa Casa de Bariri, somente sendo alterada a denominação social, já no final do processo licitatório? Não, até mesmo porque esses fatos todos são pertinentes à comissão. Qualquer influência que o prefeito tivesse, por exemplo, poderia estar sendo indagado pelo senhor agora. Por que o senhor influiu na comissão de licitação? Então, a comissão de licitação tem total independência para poder fazer os atos administrativos. O senhor teve conhecimento, dentro ainda dessa linha de raciocínio, que a Organização Social Vitale, durante o chamamento público, não possuía conselho administrativo, o qual somente foi criado a Assembleia Geral Extraordinária, realizada em novembro de 2015, e que somente foi possível em razão da suspensão do chamamento público por longo período? Não, senhor presidente, mas também apurando toda essa questão, todos os participantes tinham documentações precárias, o que foi medido posterior aos fatos que aconteceram, e tudo o que foi feito foi feito dentro de um processo legal, com apontamentos do Tribunal de Contas, inclusive. Desse processo licitatório, qual secretário qual secretário da sua administração participava que tinha conhecimento e deliberava sobre esse processo licitatório? A secretaria de administração era responsável pela parte de licitação, e, por se tratar de um assunto técnico, a comissão era composta de funcionários administrativos, jurídicos, e também da área de saúde. A secretaria de administração era... A época era o secretário Silvio Bernardini. Ele chegou a comentar com o senhor, na época, desses problemas que estavam ocorrendo, do chamamento da Irmandade Santa Casa com a organização Vitale. Senhor presidente, aquilo que se apresenta muitas vezes como algo esporádico, isso acontece comumente em licitações. Questão de documentos, questão de mudanças, não é só essa licitação. Qualquer pessoa que tem alguma experiência em licitação pública sabe que é um processo que tem questionamentos, que tem concorrência, que as pessoas estão disputando. Agora, objetivamente, o secretário Silvio nesses detalhes nunca falou comigo. E aí eu quero já aproveitar e me antecipar o secretário Silvio que teve a sua prisão decretada, foi solto recentemente sobre medidas cautelares, com parecer favorável, inclusive, do Ministério Público. O Ministério Público deu parecer favorável à soltura. se toca nele nessa comissão como alguém que as pessoas não conhecem. A maioria dos senhores aqui conhece o secretário Silvio. Muitos dos senhores tiveram reunião com ele para resolver problemas da cidade. O secretário Silvio é uma pessoa que tem, por parte dos procuradores municipais, funcionários de carreira, foi uma consternação na prefeitura. E ele é acusado. Eu, quando teve o problema, pus o coração de lado e o demiti da prefeitura. Agora, ele terá todo o direito de se defender. É uma pessoa que tem uma vida simples, que tem uma vida humilde, não tem patrimônio, teve busca e apreensão na casa dele, que eu saiba, não teve nada que o comprometesse, mas ele vai fazer a sua defesa no devido processo, no processo legal. agora é importante, e aí eu invoco muitas das pessoas que estão aqui nessa sala, que participaram de reuniões, reuniões administrativas, de resolver problemas de forma legal da cidade. Então, aí, mais uma vez, eu vejo, muitas vezes, uma incoerência de querer imputar a uma pessoa a condenação antes que ela aconteça. Nós já tivemos casos assim na cidade e depois provou-se a inocência. Pessoas que até depois vieram trabalhar nesses legislativos em assessorias. Então, eu acho que isso deve, essa questão, nós devemos deixar por conta da justiça. O senhor fez um comentário agora de algumas reuniões do secretário com algumas pessoas que estão presentes na sala. Assuntos relacionados à Organização Social Vitale e ao Hospital Ouro Verde? Eu acho que um dos mais variados assuntos, senhor presidente. Mas desse especificamente? Não sei lhe dizer se desse especificamente. Mas era uma pessoa que, por exemplo, qualquer processo que tramita na prefeitura, depois ele veio para a área jurídica, ele tem necessidade de algum aval jurídico. Então, todas as reuniões de formas legais buscando soluções. Porque para se administrar, para não ter problema, tem dois jeitos. Primeiro, não faz nada. Não faz nada. O serviço público muitas vezes tem essa cultura. Olha, eu não ponho a mão porque daí não dá problema. Agora, quando você quer ajudar o povo, quando você quer fazer as coisas para a população e busca um caminho legal, nós temos no Brasil muitas vezes divergências de interpretação da legislação. E eu acho que esse hoje é um ônus, muitas vezes, para você chamar alguém para trabalhar no setor público. Aliás, acredito que nós devemos ter leis, devemos ter regras, mas nós temos países, por exemplo, que quando uma pessoa sai da iniciativa privada e vem para o setor público, ela tem até seguro para custear defesa em casos jurídicos. porque muitas vezes as pessoas boas, bons quadros, se recusam a trabalhar no serviço público pelo risco que corre. Ela assina um documento muitas vezes. Isso aqui eu estou falando de várias atribuições dentro da Prefeitura. O senhor, que é um advogado, sabe disso. Coisa pública, ela assina se responsabilizando com o seu CPF pessoal. Então, isso muitas vezes deixa uma insegurança jurídica nas decisões que são tomadas. Bom, então o senhor disse que não chegou ao conhecimento do senhor, nem via secretário e nem por quem quer que seja, algumas irregularidades que estavam ocorrendo por ocasião do chamamento. Não, eu não encaro como irregularidade, senhor presidente. Eu acho que essas coisas, eu não sei se elas são irregulares. Quem vai definir é a justiça. O que eu estou dizendo é assim, um processo licitatório, imagina se o prefeito fala, olha, aceita esse documento, não aceita esse documento. Essa não é a função do prefeito. Essa é a função da comissão de licitação que vai fazer análise. Eu pergunto ao senhor, eu pergunto ao senhor, se o secretário Silvio Bernardin relatou ao senhor que o processo de chamamento público para escolha da organização social seria paralisado. Porque houve uma paralisação até que se entrasse em vigor uma nova lei complementar. O senhor tomou conhecimento disso? Não, isso foi público. Foi público e essa casa, todos, todos tiveram conhecimento. Não, a pergunta é objetiva. Ele chegou a comentar que o senhor seria paralisado? O senhor se lembra disso? Eu acredito que depois que houve a paralisação, eu questionei e ele falou que seria por causa de uma questão de uma lei complementar. Nós tivemos aprovada aqui na cidade de Campinas a lei complementar 117, mais precisamente em setembro de 2015. Posteriormente, nós alteramos essa lei, passou a vigorar a lei complementar 101, substituindo a lei 101. O senhor tem conhecimento se algumas entidades e quais entidades foram prejudicadas ou favorecidas em razão da alteração de essa lei complementar? Nenhum conhecimento. A única coisa que eu sei, que foi falado pelo próprio colaborador, é que isso aumentou a competitividade dentro da licitação. Mas quem seria beneficiado? Eu acho que o beneficiado é a população de Campinas, porque quando aumenta a competitividade, você tem uma condição melhor para o poder público. O senhor conhece o senhor Silvina de Godói e Gustavo de Catar Godói? Conheço de forma social. O senhor chegou a ter alguma conversa com ele em alguma oportunidade sobre os problemas enfrentados na área da saúde em Campinas, mais precisamente envolvendo o Hospital Ouro Verde? Senhor presidente, isso aí eu também quero colocar outro ponto aqui. e nas escutas que foram feitas, um único apontamento que tem é justamente do senhor Silvino falando que poderia exercer alguma influência sobre mim. Nem ele, nem qualquer pessoa, e isso eu quero negar de forma veemente, tem qualquer tipo de influência nesse sentido. Tanto é verdade que numa das escutas telefônicas, uma das senhoras, que eu não me lembro o nome dela, ela questiona o seu interlocutor e fala se você tem tanto acesso, marca uma reunião com o prefeito. E essa reunião nunca existiu. As conversas que eu tive com o Silvino nas ocasiões sociais que eu encontrei com ele são conversas normais da cidade, de coisas, nada pontualmente, nada especificamente. O senhor conhece o senhor Maurício Rosa? Ele não, nunca estive com ele. Ele foi funcionário da prefeitura, ocupou uma diretoria, mas nunca esteve comigo. Não o conhecia antes e no período que ele esteve na administração, isso foi outra coisa que na minha abordagem inicial eu não falei. Quando da primeira fase da operação, eu fiz algumas demissões, dentre elas a do senhor Maurício Rosa. E também fiz a demissão do afastamento do Anésio por ser funcionário de carreira e a demissão do senhor Ramon. O que levou o senhor a demitir o senhor Maurício Rosa? Senhor presidente, houve a operação do GAECO, houve uma busca e apreensão na casa dele, era uma pessoa que não tinha, ele foi contratado num modelo de gestão, e aí eu aproveito também para fazer o outro esclarecimento, o Michel Abraão Ferreira, que é meu secretário de governo, ele tem uma função administrativa, ele é secretário de governo. Primeiro foi dado ao secretário Cármino toda a liberdade que ele contratasse alguém para substituição na área administrativa. Muitas pessoas, inclusive vereadores dessa casa, falavam para mim, prefeito, precisa mudar lá na saúde, a coisa está ruim, está feia. Aí eu peguei, chamei o Cármino, falei, você tem total liberdade. Ele estava com dificuldade e falou se nós podíamos enviar currículos. Foi aí que o Michel enviou um currículo e ele foi avaliado pelo secretário de saúde e então contratado. E eu o demiti porque achei que, naquele momento, eu precisaria dar uma resposta à altura. Aliás, justamente para não levar a pecha de omissão. Por isso, tomei todas as atitudes que tomei, proativamente. O senhor teve conhecimento que em algum momento o senhor Maurício Rosa, representando a administração, ou pelo menos objetivando representar a administração, falava em nome de administração com interlocutores da organização social, Vitale. Não, e ele não tinha autorização nenhuma para isso. Mais uma vez, eu invoco aqui a questão do relacionamento. Senhores, e isso não é... Muitos senhores acompanham minha carreira política. Eu desafio qualquer um aqui a falar que viu o Maurício Rosa do meu lado em qualquer lugar. Ele veio trabalhar comigo, aliás, a composição do meu governo, vou dar aqui um exemplo. A secretária de assistência social, eu nem a conhecia, a Elane Jocelaine. Vim a conhecer nos quadros da prefeitura. Julguei uma moça competente e, por isso, pus para cuidá-la dessa área. A primeira mulher negra que ocupa um cargo de importância como esse que ela ocupa. Ou seja, aliás, na saúde também, que é o assunto que nós estamos conversando, a ampla maioria, quase que a totalidade dos funcionários são funcionários de carreira. E, num primeiro momento, eu dei essa sugestão para o Carmo, que ele aproveitasse alguém da secretaria que julgasse capacitado para aquilo. Mas, respondendo a sua pergunta, não, não tive conhecimento e ele não tinha autorização. O senhor teve conhecimento que ocorreram duas reuniões no quarto andar, na sala do senhor Michel Abraão, na ausência dele, mas com a presença do secretário Silvio Bernardin e duas ou três pessoas ligadas à Organização Social Vitale? Não, não tive conhecimento posteriormente dos fatos, mas, pelo que eu ouvi falar também, o próprio colaborador que esteve aqui faz uma defesa disso, dizendo que foram reuniões técnicas, afastando qualquer tipo de outra interpretação. Quando surgiu a denúncia relacionada à operação Vitale com o Hospital Ouro Verde, se falou que o secretário Silvio Bernardin havia exigido algumas condições pós aprovação da licitação cuja entidade vencedora teria sido a Organização Social Vitale. E essas exigências seriam a contratação de um laboratório, a indicação do médico do doutor Gustavo Catar, e de uma lavanderia. Quando o senhor tomou conhecimento disso, o senhor foi indagar o secretário Silvio Bernardin, o senhor foi questioná-lo sobre esses acontecimentos, sobre esses fatos que até então estavam sendo narrados na denúncia, na denúncia do Ministério Público que culminou na... Nessa só não está a lavanderia, mas nós temos o laboratório e a contratação do médico. O senhor chegou a questionar o secretário Silvio Bernardin? O secretário Silvio Bernardin, nessa época, ele era investigado, não era acusado, são fatos diferentes. Eu continuo acreditando que ele é uma pessoa correta e ele vai passar, vai prestar os esclarecimentos sobre essas questões. Se fez essas indagações, ele vai responder sobre isso. Nunca, nunca teve autorização minha para tal tipo de coisa. Não, perfeito. Eu só queria... É que talvez eu não tenha formulado de forma correta. Quando surgiu esse assunto relacionado à investigação judicial, o senhor questionou, secretário? Claro, e ele disse para mim que não. Em nenhum momento eu teria feito isso. O senhor conhece o senhor Fernando Vitor? Conheço pela... Acho que vi uma vez. Nunca chegou a ter qualquer reunião comigo. O senhor conhece o senhor João Carlos da Silva Júnior, conhecido também como Juninho? Eu, quando trabalhava na época do rádio, conheci o pai dele. Ele, muito pouco. Nesse período que eu sou prefeito, ele nunca, nunca teve qualquer tipo de contato comigo. Perfeito. Vereador Gilberto Vermelho. Bom dia. Obrigado, presidente. Doutor Luiz Henrique Cirilo. Queria que cumprimentar o membro desta comissão, nosso companheiro Felipe Marquesi. Faço um cumprimento ao senhor prefeito, ao seu secretário, doutor Marcelo. Cumprimento aqui o vereador, companheiro desta casa, Marcelo Silva, seu advogado, também doutor Milton. Cumprimentar os nobres vereadores e a vereadora Mariana Conte, presente aqui também nessas coitivas. Quero cumprimentar os procuradores, funcionários desta casa, que nos auxiliam também no trabalho importante. Doutor Rander, que também está nos auxiliando aqui na elaboração desse relatório importante. Senhor prefeito, eu pergunto à vossa excelência, o senhor teve participação direta no certame que contratou a Vitale? Não. Não. O senhor conhece doutor Silvio Bernardinho? Muito. Eu, senhor, nós conhecemos. Muito. Qual a relação do senhor com o doutor Silvio? Uma relação fraterna. Uma relação... O Silvio, ele foi meu funcionário em Brasília, é uma cabeça jurídica brilhante, me faz muita falta na prefeitura, porque é uma pessoa competente. Agora, é aquilo que eu falei, quem administra, muitas vezes, você tem que deixar o coração de lado, tomar decisões, e agora, nesse momento, ele responde a um processo judicial que vai dizer se ele é inocente ou se ele é culpado. Perfeito. Eu tinha mais algumas pessoas aqui, mas o presidente já perguntou, do Fernando Vitor, Maurício Rosa, e a Tata, o senhor conheceu a Tata? Só no dia da assinatura do contrato. Do contrato. Não conheço. Tá. Daniel Câmara? Como ele mesmo disse aqui, só no dia da assinatura do contrato, um evento público na Sala Azul. O senhor teve com ele só essa única vez? Só essa única vez. Nunca nem antes, nem após o... Tá. Quando o senhor ficou sabendo dos problemas envolvendo a Vitale e o Ouro Verde? Em que período o senhor ficou sabendo que houve... O senhor fala dos problemas administrativos? O problema de gestão administrativa envolvendo o Sala Azul. Teve um período, para a população entender, pelo contrato, a Vitale, no começo, ela recebia de forma cheia. Depois, para ela receber, ela tinha que fazer uma prestação de produtividade. E aí teve muitas grosas. E aí começaram os problemas administrativos. Então, eu, algumas vezes, conversando com o doutor Cármino, ele me passava esses problemas, ele mesmo narrou aqui, uma vez que esteve no Ministério Público, falando, e o promotor indicou para ele essas questões dos problemas administrativos. E eu sempre muito duro. Porque aí, o que queriam fazer? Olha, está com um problema administrativo, coloca mais dinheiro. E eu nunca aceitei isso. Eu falei, não, resolve o problema, resolve o problema, porque existia um problema de subregulação, que depois nós fizemos um acordo na Justiça do Trabalho, por um valor menor do que aquele que a Vitale estava querendo. A Justiça do Trabalho, ela homologou esse acordo e a Prefeitura está fazendo o pagamento mensal. É de conhecimento de todos aqui que, no dia do anúncio da criação da rede Mário Gatti, houve o processo da primeira etapa do Hospital Ouro Verde. Exatamente. Eu indago, Vossa Excelência, essa criação da rede Mário Gatti, que viria, posteriormente, substituir a organização Vitale, já era premeditado sabendo que existia a necessidade de trocar Vitale ou não? Era, claro, foi algo que, esse processo, vereador, ele demorou um ano para ser construído. E eu acredito que ele irá ser replicado em muitos cantos do Brasil. Porque o que nós temos hoje? Nós temos a população, querendo saúde, e nós temos um sistema engessado de quem administra. Muitas vezes, a pessoa, os trabalhadores da saúde, pelo qual eu tenho muito respeito, eu acho que é uma profissão delicada você trabalhar com pessoas doentes. E, na verdade, na saúde, eu fiz muitos benefícios. Por exemplo, pessoas que tinham jornadas picadas, elas não recebiam vale-refeição por completo. eu passei a pagar esse vale-refeição por completo para os trabalhadores da saúde. E, só que é o seguinte, tem os bons trabalhadores e tem os maus trabalhadores, como em todo lugar. Tem médico que, às vezes, ele dá o expediente completo no consultório particular, mas não dá na rede pública. Não dá na rede pública. E isso que eu estou falando aqui, a população sabe. E aí, o culpado é o prefeito. Então, eu acredito que a gente deva incrementar administrações que você possa premiar aquele que é bom, que trabalha corretamente, mas você poder punir também aquele que não trabalha corretamente. Muitas vezes, casos que me são trazidos por vereador. Olha, médico, tal, para fazer tal coisa, não fez. É uma luta da administração pública no sentido de defender a população. Mas, respondendo a sua pergunta, assim que começou os problemas, eu falei, olha, deixa aí, vamos fazer um novo sistema para que, quando a gente for substituir, a gente não pare o hospital. Até porque, é o que eu falei, o senhor imagina, acontecendo tudo o que aconteceu, a Vitale tentou voltar para o hospital, o senhor imagina se eu rompesse o contrato de forma unilateral, sem ter algo assim, verdadeiramente concreto para tomar essa atitude. Então, eu fui, de forma previdente, construindo um sistema, demorou meses, talvez até um ano para se construir, que foi lançado no dia da operação, da primeira operação do GAECO. E eu repetiria aqui o que o secretário Carmo falou, eu acredito que a investigação do GAECO, nesse caso, nos ajudou a tirar de Campinas elementos que não estavam realmente preocupados em prestar serviço, bom serviço para a população. Então, na fala do senhor, esse processo para a organização demorou mais ou menos um ano. Não sei se um ano, mas foram meses. Isso tudo indica que o senhor já conhecia o problema? Não, o problema no hospital era público, vereador. O senhor mesmo era presidente da Comissão de Saúde, muitas vezes, falou para comigo, falando, olha, saúde, população precisa, o hospital está parado, algumas pessoas de oposição iam fazer vídeo na frente do hospital, olha, está parado porque o prefeito não paga. Aí, depois, essas mesmas pessoas querem acusar de uma coisa que eu fui duro, que eu fui enérgico. É isso que eu quero passar para a população. Por que eu digo que as escutas me dão um atestado de idoneidade? Poucos políticos no Brasil sobrevivem a um período desse discuta e as pessoas dizendo que o prefeito agiu em defesa do interesse público? O senhor teve reunião alguma vez com algum membro da Vitale? Não. Nunca teve. O senhor sabe como se deu a contratação do senhor Maurício Rosa? O senhor já disse, mas é importante para o meu raciocínio aqui. Olha, eu expliquei, mas se o senhor acha necessário, até pela questão da comissão, eu até quero aqui me resguardar depois em outros momentos do depoimento, perguntas repetidas eu não irei responder. Mas como o senhor da comissão, o relator, o senhor Maurício Rosa se deu porque tinha um problema administrativo, gerencial, que deixava a desejar dentro da secretaria. Eu chamei o secretário, dei total liberdade a ele de escolher alguém. Ele, acho que por dificuldade, alguma coisa assim, por essas questões que eu falei do serviço público, e ocorreu de nós fazermos uma triagem de currículo, e esse currículo do senhor Maurício Rosa foi encaminhado ao secretário Cármen, que o entrevistou de forma técnica. E aí ele foi contratado. Eu fiz essa pergunta para o senhor, porque aqui na Oitiva com o senhor Daniel Câmara, ele afirmou para esta comissão que em reunião em São Paulo com o Maurício e mais dois advogados, eles trataram na questão de retorno financeiro, qual ele diz aqui a comissão, que seria para ajudar a prefeitura. Eu pergunto ao senhor, o senhor conhece alguma questão desse elemento? De maneira alguma, foi o que eu falei aqui, essa pessoa não teria qualquer aproximação comigo, qualquer autorização, e eu desconheço qualquer coisa desse tipo. prefeito, o senhor veio de uma origem simples, humilde, igual a este vereador também, do interior, e é sabido a luta que o senhor teve para chegar ao cargo de prefeito de uma cidade que nem Campinas. O senhor acha que o senhor falhou em algum momento na administração? Olha, vereador Vermelho, é uma pergunta muito subjetiva. Nós, seres humanos, temos falhas, se eu me colocasse aqui como uma pessoa perfeita, eu estaria, assim, incorrendo até perante Deus de uma maneira que não é certa. Mas eu falo para o senhor que eu fiz tudo o que pude e, repito, num dos momentos mais difíceis que o Brasil viveu. A população, ela está, assim, indignada com muitas coisas e, às vezes, ela pega todo mundo e mistura num caldeirão só. Então, tem uma frase que eu gosto muito que uma pessoa que é uma pessoa que me dá apoio espiritual fala, que nós devemos nos preocupar com o nosso caráter, que Deus cuida da nossa reputação. Então, eu acredito que eu fiz tudo correto, as melhores pessoas eu escolhi, eu fiz um decreto que alguns vereadores aqui que foram meus funcionários comissionados no primeiro governo sabem disso. Aliás, todo o primeiro governo, praticamente. Eu fiz um decreto que funcionário comissionado tem que apresentar declaração de renda, igual eu apresento todo ano. E vou mais além. Eu estou na vida pública, o vereador Felipe tem que idade, vereador? 27. Eu comecei vereador mais jovem que o vereador Felipe nessa cidade. Fui o vereador mais novo, duas vezes o vereador mais votado, deputado estadual mais votado, deputado federal mais votado, eleito prefeito, reeleito no primeiro turno com 70%. Agora, a gente faz aquilo que está ao alcance de se fazer. Muitas coisas, e um assunto que deve ser debatido nessa Câmara aqui, por exemplo, ano passado eu coloquei 500 milhões de reais para completar a aposentadoria dos servidores. Não é contribuição patronal, é a mais. 500 milhões, a previsão de arrecadação para o IPTU esse ano é 700. é quase que o IPTU inteiro. Então, as dificuldades econômicas que o Brasil passou deixam circunstâncias muito difíceis. Mas, quando eu posso falar sobre aquilo que nós fizemos, que foi o que aconteceu na minha campanha de reeleição, quando a gente pode prestar contas para a população, a população, ela tem bom senso, ela sabe quem grita e quem quer aparecer e quem quer trabalhar de verdade para resolver a vida dela. por exemplo, eu poderia falar outros índices aqui de defesa do meu governo, educação, melhorou o aprendizado nos anos iniciais, nos anos finais, parte de meio ambiente, Campinas saiu do 129º lugar para 2º lugar em proteção ambiental, área de mobilidade urbana, maior obra de mobilidade urbana em andamento no Brasil hoje é na cidade de Campinas, que, aliás, eu estou sendo muito criticado, inclusive, na sua região, por causa da, enquanto faz a obra o trânsito é muito complicado. Então, o que aconteceu? Eu tive um primeiro mandato. Quando você administra, hoje, a comunicação, ela é muito difícil você falar o que está fazendo. Então, vem as críticas. As críticas, elas aparecem. Mas, quando eu tive a oportunidade na campanha de falar o que eu fiz, a população escolheu que eu fosse prefeito por mais quatro anos. Não porque estava tudo perfeito, como o senhor falou, mas porque acreditou que eu era uma pessoa imbuída de bons propósitos e preparada para aquilo que eu me dispus a fazer. Prefeito, o senhor falou aqui, e eu concordo, há cinco anos atrás, estava na presidência da Comissão de Saúde. Eu estive lá no seu gabinete conversando com a preocupação desta casa e dos vereadores também de a gente manter a cidade em ordem, manter funcionando. e lá atrás eu coloquei ao senhor a minha preocupação com a área da saúde, que eu sempre achei que seria a maior dificuldade de gestão seria a área da saúde. Para encerrar a minha pergunta, é uma pergunta muito pessoal para mim como relator desse processo. Se o senhor tivesse que voltar no dia 1º de janeiro, no primeiro dia do trabalho do senhor, o senhor teria alguma ação que o senhor faria hoje e que o senhor deixou de fazer? Vereador, no dia 1º de janeiro eu fui visitar o dia 1º foi feriado, eu tomei posse, mas no dia 2º de janeiro eu fui visitar o posto da Vila Padranchieta porque choveu, entrou água lá, tudo no posto. Então, quer dizer, eu reformei 40 centros de saúde. O maior programa de saúde básica, nunca, nunca se teve um programa financiado pelo BID, Banco Internacional, é uma organização seríssima, que nós não teríamos acesso se eu não tivesse limpado o nome de Campinas. Sua região, Florense, caiu lá o posto de saúde, posto de saúde que não foi construído por mim, que foi construído à beira do córrego e era evidente que aquilo ia acontecer. Eu assumi o compromisso com a população, falei, eu vou encontrar outro terreno, mandei o projeto aqui para a Câmara, vocês desafetaram o terreno, nós conseguimos incluir no plano do Estado, o dólar subiu, nós conseguimos, porque o financiamento é em dólar, consegui incluir também o centro de saúde do Bassoli, agora, nós já entregamos o do Satélite 1 da Vila Perseu, vamos entregar agora DIC 6, Florense 2, Satélite Iri 2, já pronto, vamos entregar nos próximos dias. Então, eu acredito que Deus me abençoou com saúde, já que nós estamos falando de saúde, nesses 6 anos, eu fiz duas cirurgias, coloquei um estente no coração, dia de Natal, para não perder dia de serviço, dia 25 de dezembro de 2013, não fiz a divulgação na população na época, porque tinha dúvidas se seria uma cirurgia de peito aberto ou por estente, operei dia de Natal, comecei a trabalhar logo depois do feriado de Natal, e fiz uma outra cirurgia agora recentemente, no dia do feriado da República, dia 15 de novembro, operei com o doutor Caleja, ele fez uma retirada de vesícula, e no dia seguinte eu voltei a trabalhar. Então, o que eu posso falar para a população? Eu tenho trabalhado com todas as minhas forças. Agora, eu encontro pessoas na rua que falam, prefeito, eu esperava mais, só que muitas vezes a pessoa, quando eu tenho oportunidade de mostrar o que é a dificuldade de uma administração. A questão da saúde, o senhor que foi presidente sabe, o ano de 2017, em agosto, nós já tínhamos atendido a mesma quantidade de pessoas que nós atendemos em 2016, as pessoas perderam emprego, uma pessoa desempregada ela fica mais vulnerável, ela precisa de mais saúde, mais educação, aumentou em 40% o atendimento. Se o senhor for no Mário Gatti agora, 40, 50% das pessoas que estão lá não são de Campinas. Campinas acolhe toda a saúde da região. E eu acho que nós temos obrigação de fazer isso. Porque se o senhor for nos shopping centers também, boa parte da placa dos carros são de cidades da região. Então, Campinas é um grande centro econômico. Agora, pesa essa questão da saúde. Outro dia, eu vi o Bruno Covas, prefeito de São Paulo, dando uma entrevista falando assim, eu investi o orçamento 20% na saúde, daqui a pouquinho eu vou estar gastando com saúde o mesmo que eu gasto com educação. Esse era o meu sonho. Educação, a gente investe 25%, 26%, saúde está em 30%. Então, o que eu acho que essa casa precisa começar a debater, embora a decisão não seja da esfera municipal, isso precisa mudar no Brasil. o que foi criado? O governo federal foi criando contribuições, essas contribuições não foram sendo repartidas com os municípios, porque o imposto é repartido, mas a contribuição não, e a receita, o repasse foi caindo e as demandas da população aumentando, porque é aqui que a pessoa mora e é aqui que a pessoa tem necessidade dos seus serviços. então eu diria para o senhor que eu, aliás, na campanha, eu falei isso da reeleição, ninguém pode falar, olha, o prefeito foi reeleito enganando o povo, não, eu falei, olha, eu não fiz tudo o que eu pude, mas eu fiz tudo o que eu queria, mas eu fiz tudo o que pude. Levando em conta também, vereador, que política, eu falo e aproveito esse momento, é o único lugar que você pode querer fazer a melhor coisa do mundo que vai ter gente contra. Eu vou dar um exemplo, o hospital do câncer que nós lutamos para trazer para Campinas, eu tive que trocar o terreno três vezes, eu estava trazendo um hospital de câncer para Campinas, um hospital que Campinas iria aproveitar uma verba do Ministério Público, que hoje nós temos um convênio com o hospital, poucas pessoas sabem disso, o que está sustentando o hospital hoje é o convênio que tem com a Prefeitura, e eu tive que trocar três vezes por causa de oposição política, até que conseguimos um local que eu fiz a segunda pista da Marginal do Pissarrão e nós podemos inaugurar lá o Instituto de Câncer de Barretos. Senhor prefeito, a derradeira pergunta por esse relator e surgindo algum outro fato a gente volta de novo a fazer a pergunta, mas eu aprendi uma coisa com o meu finado pai, criado no interior também, que o homem tem que ter a consciência tranquila de ter feito as coisas corretas durante a sua vida. Pergunta muito pessoal, até para ouvir o senhor. O senhor, quando deita, o senhor deita com a consciência tranquila que o senhor fez a coisa correta à frente da Prefeitura? Sim. Sim? Está bom. Obrigado, presidente. Senhor prefeito, nós já conversamos sobre o Fernando Vitor, o senhor já até falou que não teve contato com ele. Mas o senhor sabe a ocupação que o Fernando Vitor exercia? Não. Ele, em um depoimento, inclusive, como já foi citado o depoimento do senhor Daniel Câmara, ele nos informou que o Fernando Vitor se aproximou do grupo informando que ele era o cara, que ele era a pessoa que tinha relacionamentos na Prefeitura, que inclusive parava dentro do estacionamento coberto e coisa do tipo. O senhor sabe qual era a relação que ele tinha e com quem que ele tinha uma relação que pudesse tentar vender essa facilidade que tanto foi divulgado? Não. E eu também digo, aproveito, presidente, para dizer o senhor, ele, falar aí, esse Maurício, o dono do jornal que foi citado. Senhor presidente, mais uma vez, eu invoco vocês que são da vida pública. Vocês são vereadores, cargo de grande importância. Quantas pessoas falam, às vezes, assim, sou amigo, tal, você imagina o prefeito. É uma coisa que eu não tenho controle. O que nós podemos depreender para ver se é verdade ou não? Aquilo que a pessoa falou se concretizou nunca, em nenhum momento. Uma coisa é falar, outra coisa é ter algum fato que corrobore com aquilo que foi falado. Zero. Zero. Qual foi o período que a organização social Vitale ficou nessa relação com o Hospital Ouro Verde? O senhor pode me informar? Desde que ela venceu a licitação até 30 de novembro de 2017, que foi quando eu rompi o contrato. Foi feito algum aditamento independente do valor? Zero. O senhor tomou conhecimento em que momento que a esposa do senhor Silva Bernardin trabalhava no laboratório que prestava serviço à organização social? Eu soube durante esse processo que teve. Eu sabia que ela trabalhava no laboratório. O Silvio é uma pessoa, é o que eu falei, é uma pessoa, eu fui no casamento dele, é uma pessoa que eu tenho, eu prezo, eu não quero, eu acho assim, quem está nos assistindo, acho que a pior coisa que um ser humano pode ter no caráter é quando ele tem um amigo e esse amigo passa por dificuldade, ele negar a amizade. O Silvio é um homem, ele tem dois filhos, tem um filho deficiente, Dal, que sofreu, laudos técnicos mostram regressão do tratamento do menino por ter ficado afastado do pai, e eu o demiti da prefeitura, como falei, tenho esperança que ele prove a sua inocência, mas ele vai responder agora perante a justiça. Perfeito, mas quanto à esposa, então, o senhor teve... Eu sabia que ela trabalhava no laboratório, quando veio os fatos, aí que eu soube que era esse laboratório. Perfeito, vereador Felipe Marquesi. Bom dia a todos, quero cumprimentar o presidente Luiz Cirilo, relator... Só o Marcelo pede para eu acrescentar, mas ficou claro que eu não sabia qual laboratório era antes da ocorrência dos fatos. Perfeito. Relator Gilberto Vermelho, vereador Marcelo Silva, seu advogado, doutor Milton Terra, doutor Milton Terra, prefeito municipal Jonas Donizete, doutor Marcelo Pelegrini, todos os vereadores aqui presentes e todos que nos assistem pela TV Câmara. Primeira pergunta, o senhor tem conhecimento do recebimento de alguma vantagem pelo ex-secretário Silvio Bernardin? Não, e o próprio delator, pelo que me foi falado pelo secretário de Defesa, nega isso. Antes da licitação, onde a OS Vitale foi vencedora, houve algum contato do senhor com algum dirigente da OS Vitale? Não. Não. Em que ocasião foi decidida a quebra de contrato com a OS Vitale para que a coordenadoria do Hospital Ouro Verde passasse para a Rede Marugate? Dia 30 de novembro de 2017, quando houve a primeira fase da operação, eu achei que os elementos eram suficientes, embora, é bom se dizer isso, vereador, a área jurídica me aconselhava que era uma decisão frágil que poderia cair na justiça. Então, eu tomei uma decisão administrativa sob risco. E, quando teve o pedido de retorno ao hospital, eu torci para que o juiz ficasse do meu lado, que foi o que aconteceu. A justiça ficou do meu lado. Ok. Nas reuniões das supostas exigências, é de conhecimento do senhor ou partiu da prefeitura pedidos de contratações de empresas terceirizadas para prestar serviço para a U.S. Vitale? Não, e desse prefeito nunca partiu. O senhor recebeu alguma vantagem dos dirigentes da U.S. Vitale? Mais uma vez, eu falo que não, e falo que o próprio, a testemunha de acusação, olha só aqui, teve aqui e falou que não, nem eu, nem os secretários. Quais os secretários que trataram de assuntos relacionados à U.S. Vitale? O secretário, na época, o secretário de administração, o secretário de saúde, que eram as pastas pertinentes, administração pela parte técnica e saúde, administração pela parte burocrática e saúde pela parte técnica. Ok. qual momento o senhor percebeu que poderia haver problemas na U.S. Vitale? Problemas administrativos, eu percebi, assim, muito, porque é um hospital, tudo que acontecia, lá tinha o seguinte, tinha o sindicato, o secretário Vanderlei falou isso aqui, o sindicato lá é um sindicato privado dos trabalhadores da saúde. Então, muitas vezes, quando acontecia qualquer problema e quando começou ali problemas de pagamento, problema de prestação de serviços, eu vi que a parte administrativa estava tendo problemas, por isso, o meu endurecimento na parte de cobrança. O senhor sabe do que se tratava o plano B mencionado pelo senhor Daniel Câmara? Nem imagino e é uma coisa, assim, para mim, eu falo plano, as pessoas podem fazer entre elas lá, agora comigo, nunca, para mim, o plano sempre foi, eu disse em uma entrevista, o plano A, defesa da população de Campinas. A OS Vitale foi beneficiada na licitação para a contratação do Hospital Ouro Verde? O senhor viu alguma forma que ela foi beneficiada? Não. Seu presidente, estou satisfeito. Eu já passo, então, na sequência, o vereador denunciante, Marcelo Silva. Bom dia a todos. Bom dia, senhor prefeito. Bom dia. Quero deixar bem claro que essa minha posição frente a esta comissão se deu em razão de uma investigação que já dura há mais de dois anos pelo Ministério Público, onde apontou algumas irregularidades, corrupção envolvendo agentes públicos, agentes privados. Então, na minha condição de vereador e de fiscalizador, eu ingressei com a comissão processante com o objetivo de apurar a omissão. eu basei que omitisse ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração de vossa excelência. Então, a minha denúncia se deu em razão de tudo isso e nós estamos aqui apurando o grau de omissão de vossa excelência frente ao descalabro, frente aos desmandos de uma organização social que ruiu o Hospital Auro Verde. Nessa toada, eu questiono vossa excelência se o senhor tinha as reuniões semanais com o secretário Carmino. Eu já respondi, senhor presidente. Eu vou agora na questão da parte do vereador Marcelo só responder aquilo que eu achar pertinente. Eu já respondi qual é o meu grau de relacionamento com o meu secretário de saúde. E se ele relatava os problemas do hospital para o senhor? Também já respondi, senhor presidente. Se ele disse que foi ao Ministério Público e o Ministério Público alertou das irregularidades, senhor prefeito? Também já respondi, senhor presidente. Na verdade, eu só vou fazer uma observação. É reservado nesse momento ao senhor prefeito, caso ele queira permanecer em silêncio, caso ele não queira responder, lhe é assegurado... Não, não estou dizendo que tudo isso eu já respondi. E a gravação pode provar. Então não é que eu não estou respondendo, eu já respondi. Não, para o senhor entender que já foi respondido, o senhor pode ser reservado nesse direito. O senhor conhece Eloísio Durães? Não. O senhor conhece Bambuzinho? O pai, pai, conheço, foi, trabalhou comigo na rádio. Qual a relação do senhor com Juninho? Zero. Quantas vezes o senhor esteve na procuradoria em São Paulo nos últimos dias, nas últimas semanas? Eu estive na procuradoria duas vezes. Na última semana, uma vez. Qual o seu grau de confiança no Silvio Bernardin e no sobrinho Michel Abrão? Eles são... Um é e o outro foi meu secretário. Eu tenho confiança para quem chama para um cargo como esse. O senhor tinha reuniões com bastante frequência com eles? Já respondi isso, senhor presidente. O senhor pode considerá-los como o braço direito do senhor? Todos os meus secretários, aliás, diferente do que foi em outros governos, e o senhor, como foi meu funcionário comissionado no primeiro governo quase que inteiro, o senhor sabe disso. O senhor trabalhou com dois secretários meus, aliás, o senhor sempre elogiava o meu governo todas as oportunidades que tinha de conversar comigo. Então, todos os secretários, eles são chamados por competência e por confiança. Importante, senhor prefeito, o senhor ter dito isso, até porque o senhor sabe que não depende de nenhum cargo para viver. Então, eu me doei parte da sua primeira administração. Mas recebeu o salário, não é? Recebi, e quando eu entendi que a sua administração não mais compactuava com os meus interesses, na mesma hora, eu pedi exoneração e segui um caminho e a cá estou. Não é verdade, senhor presidente. Esse meio político, apenas porque nós temos um ambiente político, ele, a justificativa que deu tanto para outros vereadores foi que ele iria para um partido que ele pudesse ter votos suficientes para se eleger, mas que continuava confiando plenamente no governo. Eu vou retomar, então, pedindo as partes que possamos nos ater ao assunto relacionado à denúncia, tanto por parte do vereador denunciante como por parte do prefeito. Pois não, doutor. O senhor recebeu alguma vantagem lista ou realizou alguma troca de favores para apoiar suas campanhas políticas? Já respondi, senhor presidente. Não. O senhor conhece a empresa Ceasa, não a Ceasa, do Eloísio? Não. O senhor tem ciência que os administradores da empresa supera, têm os maiores contratos da administração pública? Não. Não sei sobre qual é o contrato e se tem, deve ser sobre a égide da legalidade. E só um detalhe, isso aí tem alguma coisa a ver com a relacionada à denúncia? Isso faz parte de um contexto, se o senhor quiser me deferir, minha pergunta também. Não, não, apenas o senhor puder esclarecer, só para esclarecer, para que a comissão possa ter conhecimento também do assunto. Eu vou esclarecer, o interrogatório, diferentemente das oitivas e testemunhas, é um ato privativo da defesa. Primeiro aspecto, só é que o senhor advertisse a denúncia. Segundo, essa questão nem de longe passa para a denúncia. Terceira questão, não é o acusador hoje que faz juiz de valor de nada. Perfeito, mas ele já está reconduzindo. Se o senhor puder elaborar de uma outra maneira... Claro, senhor presidente, eu só vou esclarecer o que o senhor me perguntou. Eu perguntei isso da Supera em razão de uma reunião que o Michel... Com todo o respeito à comissão, aos novos vereadores, não é o senhor que pergunta para o acusador? Vamos seguir as regras. Hoje é interrogatório. As regras, o senhor mesmo nos chamou aqui antes da sentada e disse que as regras hoje são diferentes. Perfeito. Vamos seguir as regras do interrogatório. Eu só vou pedir... O acusador guarde o juiz de valor dele para ele. Eu agradeço. Não é o momento dele fazer isso hoje na palanque. Eu vou só pedir para o vereador de denúncia fazer os questionamentos que entende pertinentes, mas dentro do assunto que está sendo abordado na denúncia. Porque se for querer achar, palpitar, melhor encerrar por aqui. Já foi deliberado, doutor. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor teve ciência de uma reunião, aí que eu iria chegar, entre o Michel, um representante da Supera, e o Daniel, da U.S. Vitale. Era o Michel, um representante da área da saúde e um da área da merenda, que inclusive foi objeto da denúncia contra o senhor no Ministério Público Federal. Eu não vejo pertinência ao assunto, mas também não tive. Isso, senhor presidente. Só para esclarecer, não foi isso que o delator disse aqui. Ele está fazendo uma ilação das palavras do delator nesse aspecto. Mas a comissão não está concluindo nada? Não, eu sei, mas... Nós saberemos abordar e valorar. Não é momento dele fazer juiz de valor de nada, nem fazer ilação qualquer uma. Perfeito. Muito obrigado, senhor presidente. Quantas vezes o senhor visitou o Hospital Ouro Verde durante o ano de 2017? Eu acredito que umas seis vezes, verdadeiro. E após a deflagração da operação, o senhor chegou a visitar o hospital? Sim. Por quantas vezes? Não me recordo, mas estive lá, tive até uma grande reunião numa sala de reunião que tem no hospital. Na primeira operação, senhor presidente, já foi concluído que o processo de licitação foi conduzido de forma fraudulenta e direcionada. não é verdade, é falsa afirmação. A justiça não concluiu nada disso. Ele está fazendo uma colocação para talvez fazer o questionamento. Mas, presidente, é interrogatório, pergunta direta, ponto. Hoje o ato é exclusivo de defesa, senhor presidente. A minha expectativa é nesse sentido. Hoje aqui é ampla defesa, não é ampla acusação. Há uma diferença muito grande sobre esses dois contornos. O senhor já concluiu? Primeiro, não conclui, senhor presidente. A questão da licitação, não há decisão judicial concluindo nada. Nada. Falar aqui e falar, considerar a verdade um fato falso, não me parece uma boa prática do parlamento. Perfeito. Eu peço ao vereador Marcelo Silva que se atenha realmente a fatos concretos que já tenham, inclusive, decisão. E eu vou pedir ao senhor que seja objetivo na pergunta, se o senhor puder. Sim, senhor presidente. Eu estava dizendo isso justamente para questionar o senhor prefeito se a demissão do secretário Silvio Bernardin foi tardia, só após a prisão. Eu já falei sobre isso, senhor presidente. A contratação de uma OES para administrar o Hospital Ouro Verde foi um erro? Eu já falei sobre isso. O senhor acha que seria certo fechar o hospital? E o senhor apoiou também esse projeto porque o senhor fazia parte do governo. quando o governo apresenta um projeto, todo mundo que é do governo apoia o projeto. Além do cargo de prefeito, o senhor também é presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. E, durante o ano 2018, o senhor esteve à frente do PSB Estadual e coordenou a campanha do governo do Márcio França. com uma simples pesquisa, todos sabemos que o senhor, essa atividade ocupava praticamente toda a agenda de vossa excelência. Mesmo com todos os problemas da cidade de Campinas, o senhor não deveria ter priorizado a administração da cidade? Olha, senhor presidente, veja que o denunciante, como fez em outros casos, está totalmente perdido. Dá até dó, às vezes. Mas eu vou responder. Primeiro que não é verdade. Eu nunca abri mão das minhas ocupações para ter qualquer outro tipo de atividade. Segundo, que eu sou presidente da Frente Nacional dos Prefeitos porque os prefeitos quiseram. Eu não disputei nenhuma eleição. Eles falaram, Jonas, é importante que você esteja presente porque você tem uma amplitude para isso. E eu acho que, quando o homem é chamado para uma função, ele deve cumprir aquilo. A quem mais foi dado, mais será cobrado. E eu, se eu aceitei é porque eu me sinto preparado para isso. Eu sou administrador e sou político. Tive um candidato que perdeu as eleições. A eleição mais disputada do Brasil. Perdeu por 2%. E ontem, eu me reuni com o atual governador, governador Dória, que me recebeu muito bem, elogiou a minha postura, enquanto que outras pessoas do partido dele traíram. Fato esse que aconteceu agora também na eleição com muitos deputados que eram do partido. O vereador traiu também, trabalhando para outro candidato a deputado. Então, se tem uma coisa que eu sou conhecido na política, é pela lealdade. E ontem o governador me disse, Jonas, você aqui tem as portas abertas, porque você tem caráter e você tem postura como político. Muito obrigado. O senhor não precisa ter dó de mim, o senhor precisa ter dó dos 1.200 pessoas que esperaram o exame de laudo médico lá no Hospital Uruverde. Infelizmente, nós estamos conduzindo de um jeito meio pessoal. O senhor vai pedir tanto... Um minutinho só. Vou pedir ao vereador denunciante que faça as perguntas objetivas. Se possível, vou pedir ao prefeito que está dentro da prerrogativa do depoimento que também faça as respostas objetivas. Por que mesmo sabendo que a prefeitura foi enganada, entre aspas, com a apresentação de documentos falsos pelo OS Vitale, o senhor não tomou providências? Mais uma vez, o que o meu advogado disse, ele fala sobre suposições. Eu já respondi, o senhor perguntou se eu tinha conhecimento sobre isso, eu já dei essa resposta à comissão, que, aliás, praticamente esgotou as perguntas. Eu estou vendo que o denunciante está com dificuldade de elaborar o seu questionário. A Operação Uruverde, senhor prefeito, está em curso há mais de ano. O senhor determinou alguma abertura de sindicância? Quais foram os resultados práticos alcançados? Sim, determinei. A sindicância está em curso por causa da dificuldade das informações, porque tem um processo judicial em curso também. O senhor tem ciência que o senhor está sendo investigado pela Procuradoria-Geral? Sim, não sou acusado. Essa investigação dura já há algum tempo e não existe nenhuma... Tem fases. A fase final é a condenação. Antes da condenação, a denúncia. Não existe sequer denúncia sobre mim. Ainda. Senhor presidente. O senhor teve conhecimento... Chega até a ser uma delegância do legislativo com o executivo, senhor presidente. Eu vou pedir, nesse momento, eu vou fazer uma observação... É deselegância. Eu vou pedir ao vereador Marcelo Silva que não faça as suas conclusões de cunho pessoal. Eu acho que é ruim para ele, porque ele não tem tamanho para debater com ele. Prefeito, eu agradeço a sua observação, mas me atenho na minha decisão. Eu peço ao vereador Marcelo Silva que o que ele achar ou deixa de achar não compete à comissão, assim como mesmo o que a parte acha. A comissão, posteriormente, vai deliberar. Eu ia pedir com toda a gentileza que também advertisse o senhor prefeito que falou que tem dó de mim que não tem um tamanho para isso. Então, eu gostaria que o senhor advertisse da mesma forma. Não, ninguém vai advertir, senhor prefeito. É um interrogatório, é um ato exclusivo de defesa, senhor presidente. O senhor sabe muito bem o que significa. Fica apenas solicitado a ambas as partes que possa condicionar de uma forma mais equilibrada e que não entre no caráter pessoal. O senhor teve conhecimento que o dono do jornal usou do seu poder para investigar a minha vida, do Santini e também do Pedro. Existem alguns funcionários na prefeitura com função de investigar seus inimigos políticos? Existe algum sistema na prefeitura que faz interceptação ilícita? Não. Segundo informações, além das alterações que foram feitas no chamamento para que o S. Vitale ganhasse a licitação de maneira ilícita, isso daí já foi perguntado com relação ao Silvio, eu pulo essa pergunta. Uma reunião relatada na própria documentação com o secretário Carmelo, o mesmo exigiu que os funcionários da SPDM fossem mantidos e contratados pela S. Vitale. O Daniel disse que não poderia negar porque era pedido do prefeito, mas que o Daniel disse que a planilha apresentada na licitação não daria para cobrir os custos dessa contratação do pessoal da SPDM. O Daniel afirmou que, nos três primeiros meses de contrato, começou a faltar médicos, enfermeiros, insumos, coisas básicas da população. O senhor presidente está discorrendo ou está perguntando? Ele está fazendo um raciocínio. Vamos ver, vamos dar mais alguns minutos para ele para ver se ele conclui. Muito obrigado. Diante disso, o Daniel afirmou que teve mais de 11 reuniões com secretários tentando dar um jeito, renegociar o contrato e afirmou que o serviço não estava sendo realizado conforme a contratação da prefeitura. Assim, eu pergunto, senhor prefeito, ninguém fiscalizava um contrato de um porte desse? O edital é claro, senhor presidente, está tudo ali. A empresa que ganha depois não pode reclamar. O edital é claro e a prefeitura tem que cumprir aquilo que está lá. E o próprio delator disse que todas as reuniões que tiveram foram pertinentes à questão de trabalho. Senhor presidente, um esclarecimento. Pois não. O delator também não disse o que o vereador Marcelo falou entre aspas. Ele está colocando palavras a mais nas frases ditas pelo delator. Mas se porventura depois for apurado isso, é o prejuízo da própria acusação, doutor. Nós não podemos agora checar todo o processo. Entendeu? Bom, mas o senhor assistiu e tem o conhecimento. Na verdade, o que o senhor Câmara fez foi que ele subestimou uma planilha contando com a possível sublogação da cabeça dele que a prefeitura nunca compactuou. Por isso, ele não conseguiu administrar bem. Fora isso, é uma relação, senhor presidente. Perfeito. Eu só vou pedir ao vereador Marcelo Silva, se possível, faça a pergunta objetiva. O senhor fez toda uma narrativa, a gente se perde no meio de toda essa história, fica totalmente sem nexo posteriormente. isso é uma opinião da presidência, mas o senhor tacou a palavra, o senhor conduza da maneira que o senhor quiser. Perfeito. Muito obrigado, senhor presidente. Existia a previsão de subrogação no contrato? Não. O senhor não acha de suma importância um contrato como esse ter uma fiscalização mais efetiva? Não teria que ter uma secretaria que realmente cuidasse da gestão para que analisasse? Já foi respondido isso, senhor presidente. Quantos contratos públicos não são fiscalizados? Todos os contratos públicos têm a sua legalidade pela prefeitura e têm os seus responsáveis. Quem nomeou Maurício Rosa? Já foi respondido, senhor presidente. O senhor tinha a ciência do histórico dele? Já foi respondido, senhor presidente. Foi puxado alguma ficha de antecedentes criminais? Já foi respondido, senhor presidente. Mas apenas para o que era até... Quem instituiu isso na prefeitura fui eu. Não tinha. Não existia. O senhor, como foi comissionado, o senhor sabe disso. As pessoas, para entrarem na prefeitura, têm que apresentar agora atestado das questões da vida pregressa. E os atestados são aqueles que a justiça determina. E esse mesmo atestado foi feito também para a contratação do Xandão? Eu indefiro a pergunta totalmente descabida em relação à denúncia. É verdade que o senhor ouve uma reunião entre várias reuniões entre Maurício Rosa e o Marcelo relatando um plano B. Que esse plano B... Qual o Marcelo? Seria esse? O Marcelo Escalão, o advogado. Que esse plano B teria sido um pedido da prefeitura, do prefeito... Já foi respondido, palavras do próprio delator, senhor prefeito, em que ele dizia que foi feita uma exigência de R$ 400 mil por mês para que fosse pago dívidas da campanha. Já foi respondida essa pergunta. Eu mesmo fiz a pergunta. O senhor tem ciência que, pela lei 8666, a lei da licitação, nos artigos 67 a 70, há uma obrigatoriedade de ser identificada uma pessoa para fiscalizar o contrato? O senhor sabe quem era a pessoa que fiscalizava o contrato da OES Vitale? Já foi respondido, senhor presidente. E o secretário Cármino, no depoimento técnico que fez, explicou detalhe por detalhe sobre isso. O senhor teria condições de dar o nome? Se o senhor respondeu... O secretário já foi respondido e o secretário esteve aqui respondendo sobre isso. A responsabilidade é direta do secretário da secretaria. O secretário de Saúde, no dia 5, ouvido aqui na CP, deixou claro que uma série de compras e contratos informais acabaram por ser glosados, cortados, uma vez que a gestão passou para a rede Mario Gatti por esses pagamentos serem muito acima do valor de mercado e do valor pago pelo próprio Mario Gatti. O senhor entende que esses valores pagos a fornecedores da Vitale estavam superfaturados? Já foi respondido, senhor presidente. Já fiz uma análise tanto sobre a OAS Vitale quanto também sobre a implantação do Mario Gatti. O senhor tinha ciência de que a prefeitura desembolsava 11 milhões de reais mensais para administrar o Hospital Ouro Verde? Público, senhor presidente. O senhor tem ciência de que hoje os exames de sangue estão suspensos? O que tem a ver com a denúncia, senhor presidente? É que nós estamos investigando, senhor prefeito, essa relação do Hospital Ouro Verde com a Organização Social Vitale e um dos temas que está sendo abordado inclusive pela própria comissão é relacionado ao laboratório. Eu vou responder, senhor presidente, em respeito à comissão. E falar sobre os problemas da saúde. Pois não. É o que eu falei aqui. O maior orçamento da saúde hoje, uma vez e meio o IPTU, é o orçamento da saúde. Vocês aprovaram. O senhor sabe que eu fui tirando o dinheiro do meu gabinete e pondo na saúde. O que acontece? Não existe uma condição de sustentação se não houver uma inversão. Aliás, a minha reunião com o ministro Paulo Guedes, ele detalhou. hoje, 55% dos impostos ficam em Brasília, 25% nos estados e 20% nos municípios. A palavra do ministro tinha que ser 60% para os municípios, 30% para os estados e 10% para Brasília. É daí que vem a frase mais Brasil e menos Brasília. E se a gente pegar os municípios hoje, todos eles estão passando por dificuldades. Especificamente sobre isso que foi perguntado, embora eu acho que não tenha nada a ver com o que está aqui a denúncia, mas explicar para a população que eu já cobrei soluções do secretário e ele me disse que nos próximos dias devem estar sendo normalizados. E não tem nenhum prejuízo do exame que é necessário, do exame de urgência, do hemograma, o que são aqueles exames que são previstos, mas que já devem estar sendo normalizados nos próximos dias. E dizer também que na minha fala eu reconheci que a saúde precisa melhorar. Agora, é importante que a população saiba que o prefeito tem um universo limitado de recursos para gerir e para poder fazer as políticas. Perfeito. Muito obrigado. Só para encerrar aqui minhas perguntas, eu gostaria de dizer que o secretário Silvio Bernardinho não tem uma vida tão modesta. A declaração de bens dele está disponível na prefeitura e possui pelo menos cinco imóveis. E já encerro aqui as minhas perguntas. eu já passo na sequência ao doutor Marcelo Pellegrini que compõe a defesa técnica do prefeito. Se caso queira fazer algum questionamento. Não, senhor presidente. Eu queria, em nome deste profissional e chegando ao encerramento da fase instrutório do processo agradecer os trabalhos realizados pela comissão sobre a presença de vossa excelência e deixar absolutamente claro que na visão desse patrono infração política administrativa por omissão não há, nunca houve, nem de longe existiu. A improcedência da denúncia é patente, senhor presidente. Perfeito. Eu abro novamente caso entenda necessário o senhor prefeito municipal para que possa se entender que algum questionamento, alguma dúvida ficou, se o senhor pretende esclarecer algum ponto, se o senhor entende necessário, o senhor tem o microfone. Presidente, apenas agradecer aqui a comissão, a participação de todos os vereadores que um grande número assiste aqui o meu depoimento, agradecer a população que eu acho que foi esclarecida aqui, de todos esses episódios, as perguntas que foram dirigidas, todas elas eu respondi, talvez uma pergunta que não tenha assim o foco na questão técnica, mas feita pelo vereador vermelho sobre a consciência, ele perguntou se dorme tranquilo, minha consciência de nada me acusa, vereador, e digo mais, veja a sociedade, eu acho que a população tem que levar um pouco em conta isso, não existe hoje um clima na sociedade que traduza isso que está acontecendo aqui, Campinas está funcionando normal, diferentemente de outras épocas que teve situações em que a cidade, Campinas, eu falo, ela é grande e é pequena, ela é grande porque é grande, e é pequena porque tudo que acontece todo mundo sabe, e se tem uma coisa que a população sabe, é que o meu governo é sério, seja empreendedor, seja gente que vai resolver problema de empreendimento na prefeitura, sabe que nunca foi pedido um fio que não seja coisa que a lei determina, o problema é que nesse país a gente ser sério paga um preço, esse é o problema, então eu deixo aqui aos vereadores que vão estabelecer o julgamento na consciência de cada um, vereadores de oposição, você está aqui até o vereador Carlão que está assistindo, que quando foi pedida essa comissão processante ele deu uma declaração anterior dizendo não existe motivo para processante, uma investigação ainda, mas não existe motivo para processante, não existe, agora a vida nem sempre é justa em alguns lados, e a gente tem que, não pode se achar melhor que os outros, por isso, mesmo não tendo obrigação de vir aqui, fiz questão de vir, mais uma vez eu digo pelo respeito ao trabalho dos senhores vereadores, sei da complexidade, o meu advogado de defesa muitas vezes teve embates com o senhor aqui, presidente, mas sei das dificuldades que é conduzir um trabalho como esse, e eu me sinto contemplado com as respostas que aqui dei, e espero que a população continue acreditando no nosso trabalho, esse é o processo democrático, daqui dois anos nós teremos eleição, o povo vai decidir, o povo vai avaliar quem será o meu substituto, eu não posso mais ser candidato, eu já estou no meu segundo mandato, e nós teremos o debate político, eu vou fazer a defesa daquilo que fiz, das minhas políticas, e aquelas pessoas que quiserem ocupar o poder vão, através do voto, poder fazê-lo, que é o meio mais democrático que tem. Agora, eu não posso dizer aqui que, deixar de dizer, que eu falo aqui com a legitimidade de quem enfrentou na primeira eleição dois turnos, primeiro e segundo turno, e uma eleição difícil, disputada, que ministrei por quatro anos, mais uma vez, pus meu nome em apreciação da população, e tudo isso num pano de fundo em que o Brasil padece. Para o senhor ter uma ideia, em um ano, quando eu fui em Brasília negociar coisas do Ministério da Cidade, teve cinco ministros diferentes. Então, tudo isso impacta naquilo que nós fazemos na nossa administração local. Eu espero que, independente da questão ideológica, que Deus preserve a saúde do nosso presidente, que ele possa voltar a ocupar o seu cargo, e que o Brasil possa começar a produzir um crescimento. Porque só o crescimento, se tem uma coisa que foi responsável por tudo que o Brasil está passando, foi essa dificuldade econômica que o Brasil passou e que trouxe desemprego para tantas famílias e aumentou o impacto social nas cidades. Muito obrigado pela distinção que fui recebido por essa casa, casa que eu frequentei, não esse prédio aqui, era ainda antigo, o prédio da Câmara, frequentei por dez anos, quando, no meio do meu terceiro mandato, eu fui escolhido pelo povo para deputado estadual e assim por diante depois segui o meu caminho. E obrigado a Deus pela serenidade e discernimento que me deu nesse depoimento. Ah, eu ia esquecendo, eu queria agradecer também o meu advogado Marcelo Pellegrini. Jovem advogado, pessoa extremamente competente, e eu falo que as pessoas, é claro, elas têm a sua profissão pela sua subsistência, mas fica claro quando ela vai além disso. Então, quero agradecer ao doutor Marcelo Pellegrini pela integridade e pela dedicação que tem exercido o seu papel na defesa, na minha defesa aqui na Câmara. Senhor prefeito, por derradeiro, eu só quero lhe questionar se o senhor tem alguma coisa contra as pessoas arroladas pelo vereador denunciante Marcelo Silva. Contra Silvio Bernardin, Luiz Lauro Filho, Joelma, que era assessora do deputado Luiz Lauro Filho, Silvino de Godói, Daniel Câmara, Paulo Câmara, Ronaldo Pasquarelli, Anésio Corá Jr., João Carlos da Silva, o Juninho, Danilo Donangelo Silveira, e depois, posteriormente, substituição ao Silvino, o senhor Maurício Rosa. Olha, presidente, eu não ia falar nada, mas já que o senhor perguntou, eu não tenho nada contra eles, mas tenho como contra a forma que foi feita. o vereador deveria ter apresentado essas testemunhas no dia da votação, assim determina, como é que chama, o decreto-lei. A procuradoria, eu sei que parece que teve uma divergência de entendimento, mas eu acredito, o senhor me perguntou, eu sou obrigado a registrar. se o senhor tem alguma coisa contra essas pessoas. Não, mas aí o senhor me permite, eu não tenho nada contra eles, mas tenho contra, não, eu preciso completar a minha resposta, mas eu tenho contra a forma que foi feita. É plenamente claro no decreto que ele deveria ter apresentado e que o plenário deveria ter votado. Não votou, o plenário não votou a convocação dessas testemunhas. Então, eu quero apenas deixar registrado aquilo que, no meu entendimento, é uma ilegalidade, mas nós não estamos tratando disso agora. Perfeito, eu agradeço a colocação do senhor, então fica consignado que o prefeito municipal não tem nada contra as testemunhas arroladas pelo vereador Marcelo Silva. Prefeito, eu agradeço, evidentemente, o senhor falou com propriedade, não era uma obrigação o senhor comparecer, assim o fez, por deliberaridade, por entender que era importante esse esclarecimento à população e, consequentemente, e principalmente à comissão processante, com isso, eu agradeço e o senhor está dispensado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu gostaria só de fazer... Já está dispensado, o senhor está dispensado. Só fazer um requerimento, senhor presidente. Nós estamos ainda em audiência, se alguém quiser se retirar, não tem problema, mas continuamos, então, com as... Na fala da testemunha de defesa, o Marcos Pimenta, ele disse que poderia disponibilizar uma série de documentos, contratos, que a rede Mário Gatti assumiu do hospital Ouro Verde. Eu gostaria de solicitar a vossa excelência para que requeresse esses documentos que ele mesmo disse que estaria disponível. Eu indefiro o pedido de vossa excelência. Tem que ter sido feito antes, está encerrado. O momento é inoportuno. Está encerrado, senhor. Eu só vou pedir, por favor, dá para fechar a porta um pouquinho? Eu só gostaria que constasse em ata isso, senhor presidente. Está constando em ata. Tudo o que eu delibero, tudo o que é tratado nessa audiência, e eu vou justificar o porquê. A comissão processante, ela segue um rito, o rito do decreto 201, onde um vereador pode apresentar um requerimento para a abertura de comissão processante, onde, posteriormente, isso é votado no plenário, posteriormente, é feito um sorteio, os sorteados distribuem os cargos, é notificado o prefeito, o prefeito faz sua defesa, a comissão processante, ela delibera pela continuidade ou não, deliberando pela continuidade, que foi assim que nós deliberamos, abre-se prazo para a apresentação, desculpa, deliberamos pelas oitivas de acusação, de defesa, e, posteriormente, ao depoimento do prefeito. Se nós agirmos como o senhor está pedindo, ou nós abrimos uma outra comissão processante, ou nós voltamos tudo no começo. Nós abrimos prazo para a defesa, abrimos prazo para a acusação, tem que se ouvir o prefeito novamente. Então, toda essa etapa foi superada. Senhor presidente, apenas para esclarecer, esses documentos foram mencionados no depoimento da testemunha Marcos Pimenta, e ele até deixou a entendimento da vossa excelência para requerer a encaminhamento, que tem a ver, porque é relativo à OAS. Perfeito. Entretanto, como não está encerrada a instrução, acho que não tem prejuízo nenhum aí. Todo prejuízo, doutor Marcelo. Tanto prejuízo... Doutor Marcelo está aqui. Doutor Milton, tanto prejuízo para a acusação como para a defesa e para a comissão. A população, ela espera uma decisão correta dentro dos limites da lei. Nós aqui estamos analisando sobre o ângulo do decreto 201 e no que houver necessidade, suplementando pelo Código de Processo Penal. Nós estamos, daqui a alguns minutos, eu devo deliberar pelo encerramento da instrução. Agora vai juntar documento novo nesse momento. O que o doutor Marcos Pimenta falou, se for importante aquilo que ele falou, ele poderia, ele poderia, naquele momento, ter trazido algum documento e se a comissão entenda esse pertinente, poderia juntar, mas nem isso ocorreu. É uma fala dele, uma fala isolada dentro de um contexto de um depoimento. Não entendo que nós não temos condições. O senhor conhece o decreto 201, acho que melhor do que eu, muito embora eu possa lhe garantir que eu conheço bem. Não existe essa previsão. E não é por questão pessoal. Não existe essa faculdade de nós recebermos documento, solicitarmos documento. Nós temos um prazo limite até o dia 7 de março para que nós possamos ser votado o relatório, ou seja, antes tem que ser lido, antes tem que ser apresentado e dado tempo suficiente para o relator apresentar o seu documento, denominado relatório, ou seja, não existe essa previsão. O vereador Marcelo Silva, quando, eu tenho certeza disso, é advogado e é um vereador experiente, quando ele apresentou a denúncia, ele sabia que aquele ato formal dos documentos apresentados seria a sua única peça. Então, nós não podemos criar documento novo, abrir prazo de novo para a defesa falar, para o prefeito falar. Então, eu entendo, eu acho que nem é questão de indeferir. Eu gostaria até, se a acusação tivesse consciência, retirasse até esse pedido, porque é totalmente descabido. Aliás, senhor presidente, quase tudo aí, depois da denúncia, tudo é extemporâneo, tudo é fora de prazo. Não, o senhor me desculpa, tudo é na opinião do senhor, não existe, não. É, na opinião da defesa, não existe. Respeitar é a fala dele, mas foi antes da notificação do prefeito. Não, a documentação posterior. No que se refere às testemunhas, eu estou falando. Não tem nada... Falando com os documentos, tem um monte de documento lá depois da defesa. Foram juntos, foram apresentados juntos com a coitiva da testemunha, a comissão, se entendesse errado, o doutor Marcelo, ela já teria deliberado. A comissão entende que está tudo certo. Senhor presidente, eu acho que a missão maior aqui da comissão é buscar a verdade dos fatos. É verdade. O interesse público prevalece. Mais uma vez, eu digo, a Câmara tem por função fiscalizar a administração. O senhor prefeito vem aqui, não é por deliberação dele, não. Ele tem obrigação, como na função de prefeito, prestar contas da administração. O caso é grave, tanto é grave que houve diversas prisões, inclusive de agentes públicos. Então, eu entendo que a função aqui é a busca da verdade, e o interesse público prevalece sobre qualquer interesse particular. Só por isso. Mas sem analisar o Instituto, não é? Eu só pergunto ao vereador Denon Sante se ele retira... Senhor presidente, eu respeito, você sabe, o respeito que eu tenho por vossa excelência e pela forma como o senhor está conduzindo esta comissão, mas eu não retiro, tá, senhor presidente? Então, se o senhor não retira, fica indeferido, mas não por deliberação apenas de vontade da comissão. Fica indeferido, porque o senhor deveria saber que isso não se cabe nesse momento o que o senhor está pedindo. Então, por falta de amparo legal, o senhor tem dentro da lei, dentro do decreto-lei, aonde eu possa me basear para receber esse documento? Na verdade, senhor presidente, a comissão, ela tem a possibilidade também de produzir provas. Eu apenas fiz um requerimento para a vossa excelência, e aí o senhor pode deferir ou indeferir. Eu acho que esse juízo de valor que eu sei, que eu deixo de saber, eu acho que fica um pouco complicado. Apenas eu fiz um requerimento, como eu estou no meu direito, se está certo, se está errado, eu passo para a vossa excelência. Eu agradeço, então, até a maneira elegante que o senhor termina a sua fala. E, em respeito ao senhor, evidentemente ao doutor Milton, em respeito à defesa técnica do prefeito, que eu quero já consignar também a presença, desde o início dos trabalhos, do doutor Danilo Bueno e ao doutor Marcelo Pellegrini, o indeferimento se dá por falta de amparo legal. Não existe, não é nada no cunho pessoal. Declaro encerrada, então, a instrução, e eu já passo o prazo, então, e delibero o prazo, a partir de amanhã, de cinco dias úteis para que a defesa técnica do prefeito possa apresentar as alegações finais. De acordo, senhor presidente. Perfeito. Então, o senhor terá até o prazo de cinco dias úteis a contar a partir de amanhã. Amanhã, sexta, retoma, então, na segunda, a contagem de prazo, e assim sucessivamente até atingirmos os cinco dias. Eu agradeço, então, mais uma vez ao vereador Gilberto Vermelho, ao vereador Felipe Marquesi. Quero destacar aqui o cumprimento ao vereador Marcelo Silva e ao doutor Milton Terra, ao doutor Marcelo Pellegrini e ao doutor Gustavo Bueno, que compõem a defesa técnica do prefeito. Declaro encerrada a presente audiência. Encerrada a oitiva em que o prefeito foi ouvido, nós vamos conversar agora com o presidente da comissão processante, o vereador Luiz Cirilo. O vereador, o senhor falou que está encerrada a fase de instrução e mencionou cinco dias para as alegações finais do prefeito. Qual é o processo agora? Bom, na verdade, o prefeito passa a partir de amanhã, através da sua defesa técnica, até o prazo de apresentar suas alegações finais. Como nós havíamos deliberado desde o início, serão cinco dias úteis. Ou seja, será sexta, segunda, terça, quarta e quinta. até esse dia ele deve apresentar sua defesa e a partir daí eu devo deliberar o processo já ao relator para que inicie os trabalhos e conclua os trabalhos relacionados ao relatório. O senhor mencionou também durante o oitiva que nós temos aí um prazo até o dia 7 de março para inclusive ser votado. O senhor vai dar um prazo de 15 dias para a relatoria, um prazo maior, ou é o vereador vermelho que vai determinar esse prazo? O prazo do relatório é impróprio, não tem um prazo definido por lei. Evidentemente que nós vamos ter agora que ter um bom senso, celeridade, porque nós temos um prazo limite de 7 de março. Podemos até apresentar esse relatório ainda dentro do mês de fevereiro para que ele possa ser votado se possível ainda entre fevereiro e início de março, até porque nós temos uma atividade relacionada ao carnaval, é um ponto facultativo na terça-feira e isso pode inclusive atrapalhar o trabalho porque tem todo um ritual, tem todo um rito de leitura das peças que podem ser indicadas tanto pela acusação quanto pela defesa antes da votação do relatório. Perfeito, então obrigado e um bom dia. Eu que agradeço, um bom dia. A gente então encerra a nossa transmissão ao vivo por aqui. Você fica agora com a programação da TV Câmara Campinas e a cobertura completa das oitivas da comissão processante no jornal Câmara Notícia. Um bom dia. TV Câmara Campinas é um bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí